Aconteceu algo? Bluminal me fez chorar Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rosinha que estuda português Uma das melhores coisas que existe no Brasil É claramente É comida Comida no Brasil, meu Deus Já provamos tanta coisa com você, né gente? No Nordeste, no Centro-Oeste E agora chegou a hora do Sul Estou agora mesmo em Bluminal E todo mundo falou pra mim que aqui Dá pra provar uma original Comida alemã Comida alemã no Brasil? Será que realmente tem ou é só um marketing? Fica à vontade para deixar like Para esse vídeo e vamos descobrir O que de verdade tem aqui Então a gente tem comida Por quilo alemã tradicional E já posso dizer que tem algumas coisas Que a gente já conhece É universal no Brasil, mas A gente tá aqui não pra isso A gente tá aqui pra comer Aquelas coisas diferentes Joelho de porco Calcanhar de javali Coração de não sei o que Coração de quem come alemãs Não sei E salsichas Muitas salsichas Nessa salsichas Nessa salsichas eu consigo ver algumas adaptações interessantes Isso algo tipo macarão com milho, cenoura e muito maionese E aqui não sei o que é Mas provavelmente é uma versada da salada alivier Com batata e um monte de coisas diferentes Bora gravar Finalmente Nossa, o que tem mais alemã? Eu preciso exatamente comida alemã? Joelho Joelho Essa é a comimentada E essa é a comimentada E essa é a comimentada E essa é a comimentada De carne de quim? De carne de quim? E ambos são carne de porco Mas qual a diferença? Esse branco e esse vermelho? Esse branco mais suave É o branco mais suave E o spetzle também É uma massa bem alemã Que é bem conhecida Como que chama? Spetzle Spetzle Eu gosto como você fala Como se fosse algo geral Mas pra você é provavelmente E eu tô pensando Spetzle 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 Tá bom Spetzle Nossa senhora Não dá pra pegar Spetzle Como escolher joelho de porco? Como saber que é bom? Ou não E salsichas Claro que salsichas Eu cheguei aqui só pra salsichas Isso é... Como que chama? Efeito de quê? Oh cara De novo, cara Spetzle Spetzle Feito de... É uma massa alemã Ah, é uma massa Feita de farinha Ah, agora sim Agora melhorou Ah, agora entendi É macarão alemão Macarão Macarrozinho Uh, peguei tudinho E quero dizer pra vocês Que calor aqui Em Blumenau Nossa senhora Eu cheguei de São Paulo Só com essa camiseta E todas as minhas outras roupas São suéter Casaco Algumas calças E sapatos E aqui é verão E aqui é comida alemã E o que vocês querem Que é Eu vou começar Com uma coisa bem tradicional Cheiro é ótimo Mas eu tô curiosa também Sobre a macarão Esse macarão Sp... Minha memória Como é uma memória Daquele Peixe d'ore Eles me dizeram duas vezes Spetzle 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 Não, Spetzle Eu tinha me de perguntar Mais uma vez Porque eu já perguntei Em duas Spetzle Aqui tudo de tão alemã Não sei se na Alemanha É assim Para mim é Peraí A gente não vai começar ainda Até eu vou botar Até eu não vou botar minha tiara Ou ninguém vai acreditar Que eu estou no alemã Moça, moça Licença Última perguntinha Isso é? Spetzle Spetzle Farinha com água Criou o bolinho E fez assim E nasceram esses pedacinhos Que é um bom acompanhamento Simples e rápido Para fazer provavelmente Salsicha Venha aqui por favor Salsicha Vai 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 Caramba Da minha vida Você está me desafiando É Tá um suculenta Meu Deus Hum Eu cheguei aqui pra você Só pra você Somente por amor Nossa senhora E essa é É minha amor Porque é comida da minha infância Minha avó Minha mãe Meu vovô Eles comeram muito E alguma coisa que une A Rússia e a Alemanha Tem alguns pratos Que são mesmos No fogo da paixão Uh Veio meus Meus schnitzel Pêra de batata Chucurute A coisa Pra que eu cheguei aqui Na verdade E o próprio schnitzel Ai Que coisa mais linda Muito obrigada Que mulher tímida Isso é coisa Tão linda E pesada Talvez Se alguém de vocês Que são por exemplo Do nordeste Ou do norte Está assistindo esse vídeo Para vocês Algumas comidas dessas Podem ser bem estranhas Né Porque o Brasil Tudo é muito Diversiado Alguém lá Está comendo Sarapatel E alguém aqui no sul Está comendo Chucrut Com joelho de porco E eu estou comendo tudo Bora provar Joelho de porco Minha galera Tadinho o porco Né Crocante Salgadinho Salgadinho De longe O sabor Lembra Torresmo Beijos pra Minas Gerais Mas dentro A carne É muito Macio Porque eles cozinham Aqui esse gelo de porco Em cerveja Por muito Muito tempo E ele fica Bem interessante Parece uma coisa estranha Mas não sei Eu estou comendo Sem entender Que na verdade É joelho E o sabor É como Muito familiar Para mim Não sei porquê Pode dizer Eu estou do Bluminão Na vida passada Mas vamos dizer a verdade Bem diferente Do carne bovina O sabor é Muito mais marcante E já quero cervejinha uma Mas ainda está cedo Peraí Não sei se vocês conseguem ouvir Mas aqui agora Toca aquela música Da banda Chinggis Khan Que se chama Moscou Moscou Que é várias pessoas Aqui no Brasil Me já perguntaram Do que trata essa música Aquela sua canção Russa É a nova canção russa É alguma banda alemã Criou Música Sobre O Moscou Falando lá Alguma coisa em alemã Por isso na verdade Eu nem sei se eles falam Algo bom Ou ruim E repolho Na todas as esquinas Repolho fresco Repolho em chukuruti Alemães gostam repolho Parece que Outras asixas Estão olhando Para mim E se sentem Abandonadas Basicamente tudo aqui É carne Cogumelos E diferentes tipos De batata E repolho Essa salada de batata Que alemãs Come muito Aqui Puré de batata E lá tinha mais Batata Cozida Batata Assim Eu me sinto meio na Rússia Aconteceu alguma coisa Aconteceu algo? Aconteceu algo? Sim Vamos para nós programação normal? Então E a carne É toda carne de porco Schnitzel É carne de porco Feita no jeito de schnitzel Salsichas de carne de porco E mais uma E mais uma eu tenho aqui Carne de porco Assado Que também é outro tipo De carne de porco Ai o joelho de porco Só não tenho orelhas de porco E pela quantidade das batatas Eu me sinto realmente Como se fosse em casa Porque todas essas piadas E bullying Que os russos comem Só batata A parte É verdade Batata Para os russos É a vida E essa salada de maionese É uma versão Da salada Olivier russa Talvez Batata Com maionese E vegetais Nada Fora das regras Tranquilo Mas aliás Eu já fiz para vocês Receita De salada Olivier Original russa Que depois Inspirou tantas saladas No mundo inteiro Inclusive aqui no Brasil Vocês tem né Aquela salada de batata Salada de maionese Que é neto De salada Olivier Salada russa Depois Sassista A receita É muito legal Sassista apimentada Vem aqui Quem tá apimentada? Galera no sul Não sabe o que é pimenta Né baianos? É verdade Tudo muito gostoso Pera aí Uma coisa simples Porco assado na braça Parece um pouco seco Bora provar Pode ser só ilusão Gente, isso é ilusão Putz Esses solistas sabem rezinhar Olha só Porco e batata Nasceram para ser juntos Olha Não é seca É bom Só que Branca Muita mais Do que Carne bovina Cadê chucrute? Mas o que é chucrute? Olha É um ripolio em conserva Basicamente Como tem pepino em conserva Alvo de cadorna em conserva Cogumelos em conserva Isso é ripolio em conserva Que é super comum na Rússia também Mas com uma diferença muito grande Na Rússia para nós é um pecado Fritar isso E comer quente Na Rússia a gente come só um bem geladinho Direito da geladeira E depois uma dose de vodka E tudo isso junto e misturado Mas os alemães cozinham depois E tipo, comem isso quente É bem quentinho Por isso pra mim é um pouco estranho Mas o sabor é mesmo É muito bom É muito bom Hummm Azadinho E crocante E agora vamos para o prato principal Uma das coisas mais famosas Alemães É Schnitz Geralmente vêm com algum molinho E cogumelos Mas cogumelos devem ser frescos Não de conserva E aqui é Frescos Eu me sinto na casa do vovô Schnitzel é um bife de porco Feito de algum jeito diferente Vou falar a verdade Eu caminhei quando eu era criança Porque é um prato muito famoso na Rússia Como a Rússia não está longe da Alemanha, né? A gente tem alguns pratos lá Alguns eles nós temos lá É muito bom Caramba da minha vida Eu estou ficando por aqui Para sempre Uts, começa o purê de botachinha Hummm E cogumel, cogumel Hummm Licença, gente Lembrei muito a minha comida da infância E botou saudade da minha mãe e vovô Porque a gente realmente comi isso muito Quando eu era adolescente Isso não estava nos planos do vídeo O Luminão me fez chorar Importante lembrar que durante a União Soviética Berlim Oriental Era a parte da União Soviética As pessoas moraram lá e viajaram sempre Então as pratos como schnitzel eles viraram as pratos tradicionais também na União Soviética E exatamente a minha mãe e minha mãe e vovô eles faziam muito schnitzel E para eles virou alguma coisa E eles faziam muito isso para mim quando eu era pequena E isso exatamente aquele sabor da minha infância Aquele sabor da... Aquele sabor que traz lembranças não só sobre infância na verdade Mas do período do meu país que era bem difícil Estranho Morro do Berlim Todas coisas e situações Segunda Guerra Mundial É um período difícil E essa comida marcou esse período É tipo... É símbolo daquele momento E eu não sabia que esse prato vai ser aqui Porque quem sabe quais descendentes alemães chegaram aqui para o Brasil E quais exatamente pratos eles trazeram Mas esse exatamente é aquele Que era muito marcante nos anos 60, 70, 80 e até 90 Quando eu nasci Que bom! Hummm Que fruto! E claro que não dá para sair sem sobremesas Sem descobrir algumas sobremesas tradicionais alemães Eles aumentaram a música Porque a gente chega mais próximo para o momento da festa E todo mundo já está meio no clima do... Bora tomar uma, né? Bora! Uma, uma! Isso se chama torta alemã A aparência é a mesma como a torta holandesa que tem em São Paulo O que que é? Hummm É tão calor que ele está derretendo Um pouco diferente de torta holandesa Mas parecido Embaixo tem algum tipo de creme de sorvete Bolachas Marias, provavelmente E creminho É bem, bem, bem laridoce Se a gente vai comparar com brigadeiro É não é doce Hummm, então se você gosta de coisas muito doces Como beijinho, brigadeiro Algum doce de abóbora Doce de alguma cocada Para você isso vai ser um pouco... Não tão atraente Isso não é sobremesa brasileira É muito europeia Muito leve Gente, eu já não posso esperar Mas se o vídeo sobre a comida alemã vai ser sem strudel Isso não é vídeo sobre a comida alemã Putz! Strudel é uma sobremesa nacional alemã Com maçã dentro, uva passa Às vezes pode ser em algumas outras frutas também Mas geralmente é isso Eu amo Comi na minha infância E agora estou curiosa para descobrir como que está aqui Como que os desidentes alemães fazem aqui no Brasil Olha, pode ser um pouco bruleiro Desculpa, é porque o DJ já tomou uns E a festa de noite está chegando Mas não presta atenção, presta atenção aqui Isso é muito lindo E geralmente eu venho com balinhas de sorvete de baunilha Vamos ver Oh, aqui os pedaços de maçã são bem grandes dentro Na Alemanha é feita com maçã rolada 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 Nossa, é muito interessante Destruição em glumenau Hummm A massa é folhada Ah, não cai Tudo tá caindo porque é calor Massa folhada Massás Uvas passas tem Eu não sou grande far Mas aqui tradicional E sorvete É muito bom É doce E gostoso No mesmo tempo Hummm E esses maçãs É uma sinfonia dos sabores Porque maçã é cozida Com açúcar e canela E juntos com tudo isso Destruindo Não tô acreditando na minha sorte Não tô acreditando na minha sorte Hummm Se você vai ter possibilidade de provar uma vez Não deixa de provar É uma coisa muito gostosa Muito nacional Hummm Muito boa Hummm Eu tô comendo e começando a sentir Que eu estou pronta a falar em inglês E estou com os soldados De verdade Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza É de coração ótimo É as pessoas lindas Eu queria dizer que as suas fantasias são maravilhosas Eu já passei duas vezes em casa Hummm Eu preciso dizer isso pra vocês Boa festa A parada já quase tá começando Uuuu É aqui também Deixa o like pra esse vídeo E espera o próximo Do Octoberfest Porque eu vou preparar várias surpreses pra vocês E a gente vai ver essa festa maravilhosa Tudo bom? Beijo da coração Tchau tchau